Maiores Campeões Nacionais, parte 2 Com certeza eu sou um dos maiores do país, tenho 11 títulos nacionais É, mas não é títulos nacionais que conta não, tá, Corinthians? Eu sou o maior do país São Paulo, eu tenho 7 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil e 1 Supercopa do Brasil Ou pode tirar esse título de 2005, que todo mundo sabe que foi roubado Já começou o choro, né, Inter? Coloca no DVD e fica quietinho Corinthians, mesmo assim você não é o maior Eu tenho 8 campeonatos brasileiros, 4 Copas do Brasil, 2 Supercopa do Brasil e 1 Copa dos Campeões Além de ser a maior torcida do país E o estádio Flamengo, tá tendo ou não? Mudando de assunto que você é o quarto maior de São Paulo, imagine do país Eu sou o maior do país, quem tem mais tem 18 Eu tenho 12 campeonatos brasileiros, 4 Copa do Brasil, 1 Copa dos Campeões, 1 Supercopa do Brasil Maior do Brasil você não é, você sabe disso Fica quieto São Paulo, você é meu freguês Aí você contou piada, hein, contando mata-mata, gente, não é assim não, hein Deixa nos comentários o próximo tema